E o sísifo é uma boa maneira de falar também do absurdo da vida e do cotidiano, afinal todos nós somos sísifos levando uma pedra de ladeira assim. Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilaine e eu sou a Lidia e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Sísifo. Essa peça foi escrita pelo Gregório Duvivier e pelo Vinícius Calderoni. E ela tem como inspiração a mitologia de Sísifo. Essa mitologia trata de um homem que ousou desafiar Zeus. Não só desafiar Zeus, como a morte, Hades e no final das contas ele é punido. E a condenação dele foi passar o resto da eternidade, da vida após morte, subindo uma pedra por uma montanha. Quando chegava no cume dessa montanha, a pedra rolava a montanha abaixo e ele tinha que fazer isso sucessivamente por todos os dias. Assim, se sentem muitos de nós diante de suas tarefas, seu trabalho, sua rotina, como se fosse o rei condenado a fazer algo com muito esforço, mas sem sentido aparente algum, apenas para recomeçar novamente. O filósofo Albert Camus escreveu também, ele, um ensaio sobre o mito de Sísifo. Para o filósofo, a humanidade está de certa forma como Sísifo, empurrando a sua pedra. Com suas dificuldades diárias, medos, situações sem sentido, ele vê a condição humana como um verdadeiro absurdo. Como temos no seu ensaio sobre o mito, a própria luta é suficiente para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. E assim, deve ser o caminho do ser humano, que apesar dos desafios e mesmo dos absurdos, deve seguir adiante e dando significado às suas lutas. A peça é um monólogo feito pelo Gregório, e ela tem um cenário muito simples. Há uma rampa e o Gregório vai contando as histórias no decorrer da caminhada dele nessa rampa. E a gente, logo de início, a gente vai achando assim, vai repetir várias e várias vezes. Mas essa repetição vai se transformando no decorrer da peça. Eu queria falar de um monte de coisa junto. E o mito grego é sempre uma maneira de você falar... Está tudo lá, está tudo na Grécia, eu acho. A mitologia grega explica tudo. Os dias nascem e morrem, e o sol levanta e se deita todos os dias. Também é um trabalho de Sísifo, do sol, da vida. Acho que ele fala muito bem do eterno retorno também, da vida. Isso é o mito grego. E a gente usou esse mito para falar de questões de contemporaneidade. O trabalho sem sentido, a internet, a timeline e essa ciclicidade dos dias nos tempos contemporâneos, cada vez mais rápido, até chegar no GIF. O GIF, que é essa imagem cíclica, rápida, ela é o Sísifo. Ele é uma espécie de Sísifo. Você está preso ali em alguns segundos. O mais impressionante dessa peça é que, além do texto, a marcação é muito precisa. Então, eles são simbiônticos. E uma coisa independe da outra. É muito doido. Porque o Gregório está dando um texto, ele faz todo um gestual, toda uma marcação. E, de repente, ele dá um outro texto completamente diferente, com a mesma marcação do anterior. E você fica, não, Jesus, como ele conseguiu decorar tudo isso? Porque é corpo, é gesto, é fala. Meu! É um gênio. Qual o motivo dele ter pego a inspiração dessa peça nesse mito? É que esse mito, ele acaba fazendo com que você consiga contar várias histórias. Então, no decorrer da peça, são várias histórias, vários personagens vivenciados ali. E é muito legal que ele está na rampa e você consegue imaginar todas as situações propostas. Ele fala, eu estou no jardim de girassóis. E você consegue imaginar o jardim de girassóis. Ele fala, estou numa balada. E aí, eu tenho que ir até o bar. E você consegue imaginar, você tem até a sensação, junto com ele, de que ele está realmente na balada, tentando passar por toda aquela multidão. A cada narrativa que ele dá, você se transporta junto com ele. E eu já estou falando bastante da parte técnica, porque elas são muito complementares. A Neném falou sobre o fato da gente se sentir na balada, por exemplo. Por que a gente conseguia se sentir? Não só o Gregório, que deu toda a entonação, a interpretação. Uma coisa que eu até anotei como teatro corporal. Era muito corporal mesmo. Mas também tinha a sonoplastia e a iluminação. Tudo tinha muita precisão e foi feito de uma forma muito magistral. A sonoplastia, ela dava todos os tons, inclusive de passos ou danças, ou de onde ele estava. Bem como a luz, a iluminação. Tinha, vez por outra, tinha uma sombra que fazia no teatro. Tudo ficou muito caprichado, muito precioso. O Gregório e o Vinícius escreveram essa peça logo que o presidente Bolsonaro foi eleito. E por que ele teve essa inspiração de escrever essa peça? Ele teve a sensação de que acabou. As esperanças acabaram. Então, tá bom, ali é o retrato do país mesmo. É isso que somos. E pronto, acabou. A gente começou a escrever essa peça quando o Bolsonaro ganhou as eleições. E a gente começou a escrever porque a gente tinha uma dúvida, que é que país é esse que a gente ama? Porque a gente ama o Brasil. Mas como é que pode a gente amar um país que ele é de Bolsonaro? É onde é que tem alguma coisa errada nessa equação, né? É o sujeito mais desprezível que eu conheço nesse país, no qual eu vivi a minha vida inteira e eu sou apaixonado por ele, pelo país, por tudo que o Brasil já fez de incrível. Então, como é que fecha essa equação? Será que eu me apaixonei pela pessoa errada? Será que eu me apaixonei pelo país errado? Será que o Brasil não é nada disso que eu imaginei que ele fosse? Se ele fosse só mesmo um lugar de genocídios e chacinas? É isso? Mas a resposta para isso, acho que é que o Brasil não é nada. Essa pergunta, essa frase já está formulada errada. Porque um país, ele não é nada distante. Um país não é algo que a gente descobre, ele é algo que a gente inventa. Então, o Brasil está em disputa. Ele não é nem o meu país, nem o do Bolsonaro. Ele é algo que vira a ser, ele é algo que a gente ainda precisa inventar. E é para isso que serve a arte e a cultura. Serve para sonhar com o país, serve para inventá-lo. Então, quando a gente faz uma peça de teatro, a gente une 500 ou 1.000 pessoas, 20 pessoas dentro do mesmo espaço, a gente faz um país, a gente inventa um país. Só que Sísifo é exatamente isso. É o fim e o começo o tempo todo. Então, ele falou assim, se esse é o fim, então a gente vai ter que recomeçar. Então, ele falou assim, vamos recomeçar e recomeçar. Aí, eles lembraram desse mito e aí começou a surgir a peça. E como são várias cenas, eles fizeram em coletivo e ficou incrível. Apesar das cenas serem soltas, elas se encaixam perfeitamente. Vocês devem se lembrar quando a gente assistiu a peça Beethoven, que ele falava tudo, prefiro não. O chefe dele chegava para ele e falava, faça isso, isso, isso. E ele falava, prefiro não. Tem um momento da peça Sísifo, em que o personagem do Gregório fala, prefiro não. Me remeteu muito ao Beethoven. Se não foi, olha, Gregório, assista a Beethoven, você vai perceber. E tem uma parte da peça, como eu disse, são várias cenas. E tem uma das cenas que ele é uma mulher, uma vendedora de sentidos. E tem uma hora que você fica assim, que sentido do quê? Aí ela fala, ah, você que tem um parente, que está sem sentido na vida, venha comprar seu sentido e tal. E é muito interessante imaginar como que seria comprar o sentido, se fosse comercializado mesmo o sentido da vida. E ele traz bastante reflexão na peça, e traz o momento de rir, e é muito gostoso de assistir. Essa foi uma das peças, até o momento, que eu gostei mais do ano. Foi uma peça que foi muito completinha, sabe? Não foi uma peça só de ator, não foi uma peça só de diretor, o iluminação, o cenário, enfim, foi muito completinho. Até mesmo o cenário, apesar dele ser simples, ele tinha um simbolismo muito importante. Então foi uma das peças que eu mais gostei desse ano, por esse conjunto da obra. O texto era muito bom, o ator muito bom, tudo muito bom, o cenário, iluminação. Eu gostei demais, eu gostei do início ao fim, nenhum momento fica cansativo ou maçante. Apesar de ter bastante repetição, tudo tem um propósito. É, não fica cansativo pra gente, porque eu imagino como o Gregório termina essa peça, de tanta ginástica que ele faz. Subir e descer aquela rampa aí, faz e acontece, tudo sozinho ali em cena o tempo todo. Olha, é uma academia ali. E eu gostei bastante, vale muito a pena assistir. Você que estiver em qualquer parte do Brasil, ele tá fazendo temporada, então corre pra ver, porque vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba alberto 72. E como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau! Esse dispositivo cênico de uma, como se diz, uma trajetória em que você só sabe o ponto de saída e o ponto de chegada, é uma metáfora muito parecida com o que é a própria vida. A gente sabe o ponto de saída e o ponto de chegada, mas o que tem entre uma ponta e outra, a gente tem que preencher com alguma coisa original. E a peça fala disso, de todas as maneiras possíveis, você pode preencher uma subida, você pode preencher uma queda. Fala também de gente presa num momento da vida, de um país preso.